Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Felipe irá desmascarar Cristina e Débora após salvar Serena de uma terrível armadilha. A amegera da Cristina mandará a mocinha embora da mansão. Cristina fará de tudo para separar Serena e Rafael e para isto armará uma arapuca. Veja só Rafael, a Serena não é uma mulher para você. Ela fica se dando ao desfrute por aí com o hélio. Veja só a hora, onde é que ela está? Ela está te enganando, dirá a vilã após desaparecer com a jovem. Felipe, no entanto, revelará a verdade para o pai. Pai, a Cristina está mentindo. A Serena não está te enganando coisa nenhuma e eu posso provar. Neste momento, Felipe revelará dois segredos importantes, fazendo Cristina se morder de ódio. Como você pode ser tão má assim, Cristina? Perguntará Rafael com a verdade em suas mãos. O homem, então, tomará uma atitude drástica contra a vilã, que a fará chorar e implorar de joelhos por perdão. Deixe o seu like se gostaria que Rafael e Serena tenham um final feliz juntos. Tudo acontecerá assim que Cristina exige que Serena vá embora. Escute, Serena, será que você não percebe o mal que está fazendo ao Rafael? Esqueça ele de uma vez por todas e vá embora desta casa. Você é uma mulher selvagem, já o Rafael um homem requintado de muitas posses. Será que você não percebe que ele aqui faz com que ele continue investigando o passado? Acreditando neste absurdo que você possa ser a reencarnação da Luna? Serena ficará pensativa por um momento e dirá Eu não quero que o Rafael sofra. Neste momento, se fingindo de boa pessoa, Cristina diz É por isso mesmo, Serena, que você deve ir embora daqui. Se você gosta tanto do Rafael, como diz, é melhor você partir de uma vez por todas, pois assim não fará ele sofrer, não fará com que ele fique imaginando coisas. A moça ficará profundamente entristecida e com o coração partido revelará Mas eu não tenho para onde ir Neste momento, Cristina, que já terá armado toda a emboscada, revelará Fique tranquila, minha querida Eu tenho um lugar onde você pode ficar por um tempo Lá, ninguém vai te encontrar, muito menos o Rafael Ele não terá ideia de onde você está A jovem pobre coitada ficará apreensiva com a situação Sem saber se está fazendo o certo ou não Mas Serena, entristecida, logo aceitará a proposta de Cristina para não magoar Rafael Momentos depois, Cristina voltará para a mansão Após deixar Serena em um local misterioso Assim que retorna, a dondoca se encontrará com Débora e irá comemorar Ah mamãe, o nosso plano está indo de vento em polpa Agora é uma questão de tempo Até fazer o Rafael acreditar Que a Serena não passa de uma serigaita Assim que ele ver que noite após noite Serena não retornou Ele acreditará fielmente que tudo isso não passou de um grande golpe Dirá a maldosa com um sorriso de orelha a orelha Neste instante, Felipe chegará à mansão Desconfiado ao ver Cristina rindo alto em uma grande gargalhada O rapaz irá se aproximar de Finin O jovem a ouvirá conversando com Débora E ficará aterrorizado Isto porque Cristina dirá Serena e Rafael jamais irão ficar juntos nesta vida Nem que para isto eu tenha que cometer loucuras Dirá a mulher completamente fora de si Felipe ficará aterrorizado Ao ouvir parte do plano da venenosa E descobrir um segredo para lá de cabeludo De olhos arregalados O rapaz dirá a si Eu não acredito em uma coisa dessas Como a Cristina pode ter coragem De pensar ou dizer algo assim Mas eu não vou permitir de jeito nenhum Que ela faça mal a Serena O jovem decidirá continuar ouvindo a conversa Para saber mais sobre o segredo que Cristina Vem escondendo em sua manga Mas antes que possa continuar O jovem irá se assustar Pois Rafael chegará no exato instante E ao vê-lo ouvindo atrás da porta Perguntará O que está fazendo aí Felipe? O rapaz com medo de levar uma bronca de seu pai Irá disfarçar imediatamente e dirá Nada meu pai Não é nada demais Rafael ficará com a pulga atrás da orelha E terá plena certeza De que o jovem está sim Escondendo alguma coisa Felipe por sua vez Sairá rapidamente E a sós ele dirá Eu preciso descobrir exatamente O que a Cristina está planejando Antes de contar para o meu pai Preciso ter provas de suas maldades Mas enquanto isso Rafael estará procurando por Serena Quando Cristina aparece Para tentar envenená-lo contra a mocinha Onde está a Serena? Perguntará Rafael, curioso, a loira A megera, neste momento, responde Escute, Rafael Eu não tenho a mínima ideia Serena saiu E até agora simplesmente não voltou Desconfio eu Que ela esteja com aquele rapaz Qual será o nome dele mesmo? Falará a mulher Em alto e bom som Rafael Imediatamente Franzirá o semblante Rapaz E de que rapaz você está falando? A megera então comenta Rafael Sabe muito bem Que eu não sou de fazer mexericos Não gosto de fofoca Mas acredito que a Serena Tenha saído com aquele Aquele hélio É esse mesmo o nome dele E imediatamente O florista sentirá Um aperto em seu coração Enciumado O homem mal conseguirá Acreditar nesta possibilidade E sairá da presença E sairá da presença de Cristina Uma verdadeira fera Enquanto isso Felipe Que estará assistindo a cena Escondido Ficará ainda mais desconfiado Das falas de Cristina O rapaz Após isto Decidirá Procurar por Serena Mas não a encontrará Em lugar nenhum Enquanto isso A jovem Estará presa Na casa de Vera A mocinha Estará com o coração aflito E andando De um lado para o outro Dirá a modista Eu acho melhor Eu voltar para a mansão Não adianta nada Eu fugir Ou me esconder Do Rafael A venenosa E cúmplice De Cristina Dirá Escute Serena Você precisa Colocar na sua cabeça De uma vez por todas Que você e o Rafael Não podem ficar juntos Olhe só para você Você mal sabe Segurar um garfo Em suas mãos Acha mesmo Que pode ficar com um homem Tão importante Quanto o Rafael Serena Desista desta ideia E volte De uma vez É para a sua aldeia A mocinha Ficará com o coração partido E questionará Você acha mesmo Que o Rafael Tem vergonha de mim? Vera Responderá Eu não tenho dúvidas Diz isto A jovem Ficará impressionada Com as falas Da modista Mas será Neste momento Em que Serena Ao se olhar No espelho Verá a imagem De Luna Aos prantos A mocinha Ficará paralisada Por um momento Luna Olhará Para Serena E dirá Para a moça Fugir Vera Ficará Preocupada Com o comportamento De Serena A mocinha Neste momento Irá se aproximar Da porta Rapidamente Para que possa Fugir A modista Tentará Intervir Dizendo Onde você Pensa que vai Serena Eu não vou Deixar você Sair daqui Para voltar Para aquela Casa do Rafael De jeito nenhum Já de manhã Serena Comenta Já amanheceu Eu passei a noite Aqui O Rafael Deve estar Muito preocupado Comigo A mulher Debochará E você acha Que o Rafael Um homem Com tantas E tantas Tarefas Iria se importar Com uma Empregadinha Serena Magoada Responde Você não tem Nada a ver Com isso Vera O Rafael É um homem Muito bom A jovem Então Sairá Correndo E fugirá Da casa De Vera Antes Que a maldosa Possa fazer Alguma Coisa Enquanto Isto Rafael Estará Indignado Ao saber Que Serena Passou a noite Fora de casa O ricaço Estará Entristecido Acreditando Que a jovem Estava com Hélio Graças a Cristina A mocinha Por sua vez Ao chegar Na residência Para falar Com o ricaço Será tratada Com indiferença Por ele Rafael Irá maltratar Serena E nem mesmo Irá querer Olhar Em sua cara Serena Profundamente Magoada Sairá Do local Sem rumo E aos prantos Já Felipe Ao presenciar A cena Ficará Chocado E nem mesmo Conseguirá Dizer algo Ao seu pai O rapaz No entanto Tomará Coragem De enfrentar Cristina Mas ao se Aproximar Do quarto Da vilã Ouvirá Finalmente O segredo Da vilã Por completo Sem pensar Duas vezes Felipe Sairá Correndo Em busca De Serena O rapaz Por sua vez Ao longe A verá Conversando Com Olívia E posteriormente A isso Indo Em direção A mansão Da Domboca Felipe Seguirá As mulheres Rapidamente Ao chegar Na mansão Ao lado De Olívia Serena Aos prantos Dirá Eu não Entendo Olívia Não entendo Por que o Rafael Me maltratou Desse jeito Neste Momento Felipe Adentrará O local E com os Segredos De Cristina Em sua mão Dirá Mas eu sei Serena Eu sei Muito bem Por que o meu Pai Te tratou Assim A jovem Irá franzir O semblante E diz Mas por que Até você Está bravo Comigo Felipe O rapaz Balançará A cabeça Negativamente E informará Não Serena Eu não Mas o meu Pai Te maltratou Assim Por causa Da Cristina Ela mentiu Para ele Serena Ela Quer tomar O seu lugar Ela está Com inveja E ciúmes De você Eu ouvi Muito bem O que a Cristina Fez E o que ela Pretende Fazer Olívia Que eu estava Eu estava Com Hélio Ela me deixou Na casa Da Vera Dirá A jovem Com os olhos Marejados Olívia Ficará Revoltada Com a situação E não Pensará Duas vezes Em dizer Felipe Ainda bem Que você Esclareceu Tudo Mas agora Precisamos Esclarecer Com o seu Pai Eu já sei O que fazer A Dondoca Irá Telefonar Para Rafael E pedirá Para que o homem Apareça Em sua Residência Com urgência Não demorará Muito Para que o Ricaço Chegue ao local E fique De olhos Arregalados Ao ver A presença De Serena Mas o que é Que está Acontecendo Aqui Insistirá Ele Em saber Olívia Sem pensar Duas vezes Dirá Rafael Você E a Serena Foram Vítimas Da Cristina Eu sempre Soube Que ela Estava Te rondando Feito Um urubu Mas agora Eu tenho Certeza Graças Ao Felipe O homem Olhará Para o seu Filho Desacreditado E insistirá Mas como Assim Eu não Estou Entendendo Serena Você Passou A noite Fora Com aquele Tal De Hélio Tudo Que você Disse Para mim Até agora É mentira Não é Serena Balançará A cabeça Negativamente E Olívia Logo Defenderá A moça Escute Aqui Rafael Como você Pode ser Tão cego Tudo isso Foi uma Armadilha Da Cristina A pobrezinha Da Serena Foi obrigada A ir A casa De Vera Vera Aprendeu No lugar A pedido De Cristina Sempre Foi uma Armadilha Daquelas Duas Felipe Irá Concordar Com Olívia E na sequência Dirá Isso mesmo Meu pai Foi uma Grande mentira Eu ouvi Tudo Cristina Pretende Tirar Serena De sua Vida Para Sempre Além Do mais Ela Quere Se casar Com o Senhor Eu Ouvi Tudo Rafael Ficará Indignado Neste Momento O homem Irá Se aproximar De Serena E implorará Por perdão A mocinha Muito Apaixonada Não Pensará Duas Vezes Em Perdoá-lo Já Rafael Finalmente Irá Declarar O seu Amor Pela Jovem E Pedirá Para Que Ela Retorne A Mansão A Voltar De Cabeça Erguida Para A Mansão Cristina Ficará Aterrorizada Com a Presença Da Jovem A Mulher Não Saberá O que Fazer E Tomará Uma Atitude Drástica Rafael Você Deve Escolher Ou Ela Ou Eu Eu Não Vou Ficar Aqui Vendo Você Ser Enganado Neste Momento O Florista Diz Então Pegue Suas Coisas Cristina E Vá Embora Daqui Imediatamente De Qualquer Forma Você Deve Sair Cristina Cristina Irá Chorar De Raiva Ao Ouvir Isto Bom Pessoal O que Achou Dessas Cenas Da Novela Alma Gêmea Gostaram De Saber Que Cristina Será Expulsa Da Mansão O O que Acharam Da Atitude De Olívia E Felipe Em Ajudar Serena Acham Que Ele Agiu Corretamente Gostariam Que Serena E Rafael Tenham Um Final Feliz Juntos Me Conte Nos Comentários Que Eu Quero Saber Beleza Pessoal O Vídeo Ainda Não Acabou E Tem Mais Um Acontecimento Sobre A Sua Novela Favorita Basta Clicar No Vídeo Que Está Aparecendo Na Sua Tela Que Eu Estarei Esperando Por Todos Vocês